Eu também sou assim, eu sei que sou chato, eu sei. Vocês não sabem, mas as piúdas sabem como eu sou chato. Como sou incertente. Oh, houve aqui um arroto. Um soluço. Sei. Muito bem. Tira-me o sujo das pelas da pisa. Que eu sou chato. Sim, eu sou muito exato. Sou um homem carrapato. Sim, eu sou chato. Ah, eu sou muito exato. E lembro-me o chão de passos, meu amor. A lugar de baixo para as tuas pernaças. Sou como um emelga no teu coração. Sou como um agarrado. Sou como um agarrado. Sou como um peor. Sou como um peor. E o salto. Eu sou muito exato. Eu sou muito exato. Eu sou muito exato. Nós somos exato. 5, 2, 3 Música 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 Música